Quantas vezes é que eu já te pedi para não fazeres isto à hora que as pessoas estão a fazer o jantar? Hoje em dia ser ator não pode ser só chegar e dizer vou fazer um papel. Mas não, estou para imbicar, faz a esta hora, que é uma grande porcaria, não é? Os atores têm de pensar, têm de perceber o que estão a fazer, estar integrados no processo e serem ativos e criativos. Quer dizer, tanto bem o que tomas, afinal és porca. Sangue do meu sangue. Em março, no TVC4.